Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Bom dia, meus amados em Cristo Jesus, meus queridos irmãos, bom dia para o povo de Deus. Glorificado seja o nome do Criador. Senhor, hoje nós estamos aqui porque nós temos certeza absoluta que Deus tem algo para as nossas vidas. Eu louvo ao nome do Senhor por todas essas bênçãos que eu tenho alcançado. Bom dia, Caroline, minha neta linda. Bom dia para a Lígia, minha sobrinha linda. Quem mais que está na live já ir para orar comigo? Já tem bastante gente. Mas vai chegar mais, com toda certeza. Bom dia, Miriam do Santo Silva. Miriam, beia seu coração, querida. Glória a Deus. Bom dia para a linda Alci Carvalho, ô linda Alci. Tudo bem contigo, querida? Nós estamos orando para Iloá. E eu tenho certeza que Deus está nesta causa. Creia no poder de Deus, na graça e na justiça do Senhor. Quem mais que já chegou? Jame Carvalho, bom dia. Quem mais que está aí? Ô Patrícia, como é que está o Edson, querida? Ele está bem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Débora Rana. Oi, Débora. Como é que você está? Tudo bem aí? Glória a Deus. Quem mais que já chegou? Bom dia para Cris Mendes. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas irmãs batalhadoras. que vêm aqui para adorar a Deus conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A Carol está mandando aí para o recado para a mãe dela. Gimelo. A live, mamãe. Glória a Deus. Marli Souza. Bom dia, minha linda. Bom dia, José Vilma. José Vilma não pode falar que é linda, não. Porque o Edivaldo é grandão e ele é bravo, hein? Então é só José Vilma. José Vilma, bom dia para você. Glória a Deus. Quem mais que já chegou aqui? A Gislaine já está conectada. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Roberto. Essa eu posso falar que é linda, bonitona, gatona. Até porque parece comigo, né? É a minha xeroquiz. Que Deus abençoe a minha filha Gislaine. Glória a Deus. Quem mais que já chegou aí para orar comigo? A minha esposa também já está pronta para orar conosco. E nós vamos assim, fazendo a benção de Deus chegar até a cada um de nós. Compartilhe a live ainda. Dá tempo. Compartilhe aí para todos os seus parentes e amigos. Para quem ainda não entrou na live. Para Mônica Castilho. Compartilhe aí para Lígia. Compartilhe aí para Cristina. Para Helena. Compartilhe aí para a Dália. Vamos compartilhando a live aí. Para a Jéssica Orrana. Ô José Vilma, sabe notícia da Jéssica Orrana? É por conta do trabalho, querida, que ela não está entrando? Responda aí para mim, por gentileza. Estou com saudade. E quando a gente pega amor como filho, né? Para mim, essas pessoas que estão inconectadas são mais do que filhos. Então, a gente fica aqui, assim, com ansiedade de saber o que está acontecendo. Por que não estão entrando? O que aconteceu? Será que é o sono? Será que... Então, se vocês souberem de notícias, vai passando para a gente aí. Ô Joélia, bom dia. Beijão, ó. No seu coração. A Joélia eu posso mandar beijo, sabe por quê? Porque ela está lá na Bahia. O marido dela não vai. O Josilei não vai sair lá da Bahia para vir aqui. Corre atrás de um véio que não é que está correndo. Então, essa eu posso mandar beijo. Glória a Deus. Quem mais que já está conectado? Está faltando ainda várias pessoas. Vamos compartilhando a live aí, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, queridos. Eu brinco com todo mundo aí, porque sabe que a gente é uma família. Eu amo vocês. Vocês, para mim, são como filhas e filhos. Cadê o Mar... Opa! Foi só falar, cadê o Mar... Apareceu o Marcos agora. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Marcos. Ô Marcos, e aí? Melhorou aí? Como é que está a situação? O coraçãozinho aí, como é que está? Está bom? Está forte? Glória a Deus. Roberto Carlos aí, hein? Grandes emoções. Glória a Jesus. Queridos. Ê, Robson. O Robson, será que já está dormindo? Robson! Maximiano! Helena. Helena deve estar dormindo, né? Uma bebê linda. Que Deus abençoe. Ô, José Vilma. Como é que chama seus netos? Pode falar que você tem neto aí, que todo mundo sabe que você já é velhona. Então, manda pra mim os nomes dos seus netos aí, por favor. Eu não sei se é o Pedrinho e Bianca só, se tem mais, se é, se Pedrinho e Bianca realmente é seus netos. Mas é assim, cadê o Tiago? Cadê o Tiago, hein? Eu preciso orar pelo Tiago. Hoje, eu senti no coração, hoje à tarde, que eu deveria fazer uma oração pro Tiago. E eu orei por ele e nós vamos continuar orando. Pro Tiago... Como é que é mesmo o apelido de Tiago? Ah, esqueci. A idade já chegou, não tem jeito não. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus queridos. O Tiago é o esposo da... Débora Regina, não é? É isso mesmo, o José Vilma? Eita, Helena, sua dona depois das três horas da madrugada. Tá aparecendo aqui em casa, Helena. Eita, você pode vir aqui pra posar junto com a Caroline, que a Caroline também, se não pôr ela às três, quatro horas da manhã pra cama e dar uma brigada com ela, ela passa a noite inteira acordada. Ô, bichinha doida. Glória a Deus. Então, eu vou mandar aqui o meu carinho, beijão, muito gostoso, no coraçãozinho da Helena. Helena, beijo, querida. Nós te amamos muitíssimo. Então, nós vamos estar já daqui a um pouquinho orando. Só tô esperando chegar todo mundo pra orar, né? A Dejanira, lá de São Paulo, é a minha cunhada. Irmão da Lia, Dejanira. Beijo no seu coração, um abração aí pro Cícero. Essa eu posso mandar beijo também, tá lá longe. Um abração aí pro Cícero. Um abração aí pro filho, pra filha, pra Netalhada, pro Gênero, pra toda a família, tá bom? Estamos orando por vocês. Cadê o Tiva, hein? O Tiva não está na live ainda. Será que está trabalhando? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos orar. Mas deixa eu ler aqui o nome das pessoas que nós estamos orando por elas. Primeiro eu quero ler, na palavra de Deus, no livro de provérbios, capítulo 2. É capítulo 3, versículo 5, que eu quero ler. Oi, Júlio Cardoso. Bom dia, meu querido. Oi, Lu. Bom dia, Lu, pra mim. Olha lá, o que que diz a palavra de Deus? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Deus. Que maravilha, né? Nós confiarmos... Olha o que que a Bíblia nos recomenda. Confia no Senhor de todo o teu coração. Que bênção, que maravilha, né? Então, nós vamos confiar no Senhor. Agora eu vou ler o nome das pessoas que está aqui no caderno de oração. Nós vamos orar pra Cris Mendes, pra Bruni Ellen, pra Francie Ellen, pra Vitória, pro Gabriel, pro Leonardo, pro Cauane, pra Sarai, pro Cauã, pro Vitor, pro Miguel, pra Caroline, Vitória e pro Adail. Nós vamos orar pro Dr. Eugênio Bibiano dos Santos, pra sua esposa e pra filhinha. Nós vamos orar pro Joana Tamateus, pra Juscelia Tavares, pra Juscelia Tavares, pra Jaci Tavares, pro Vilibaldo, pro José Mildo, pro Everaldo, pra Alessandra, pro Tiago Basto, pro Wagner, pra Bras Teixeira, pra sua família. Nós vamos orar pro... Vamos orar, querido, pro pessoal lá do Rio de Janeiro. Em especial pro bairro Petrópole, né? Onde está acontecendo aquele deslizamento, pessoas perdendo a vida. Vamos orar por aquele povo. Gente perderam a causa, perdeu tudo que tinha. Vamos orar pra que Deus tenha misericórdia e abençoe o povo de Petrópole, Rio de Janeiro. Vamos orar pro pastor Antônio Passos, pra pastora Ruth, pro Ricardo Barauna, pra Adriana Ribeiro, pro Enzo, pro Álvaro, pra Isadora, pra Silmara Laranjo, pra Fernanda Zambão, pra Miriam Bispo, pro seu filho, pra família. Nós vamos orar pro pastor Diolindo, pra Maria Raimunda. Nós vamos orar pra Zé Finha, pra Yasmin, pra Ducarmo, pra Lourdes Cardoso. Pro Júlio, pra Michelle, pra Nádia, pro Alex, pra Sueli, pro Gabriel, pro Cleiton. E pra todos vocês que estão aí conectados pra orar conosco. É um prazer muito grande. Olha, eu fico imaginando, se eu que sou um ser humano, pecador, falho, eu fico tão feliz de ver essas pessoas aqui pra falar com Deus. Imagine Deus que nos ama, que prazer que ele não tem de estar falando conosco, né? Ouvindo o nosso clamor, respondendo as nossas súplicas, o nosso pensamento. É o Tiagão, é o Tiagão quebrada. Ô, José Vilma, por que Tiagão quebrada? Oxe, eu orei por ele essa tarde, nós vamos continuar orando. Eu senti no coração de orar pro Tiago. Mas eu tenho certeza que Deus vai honrar a nossa fé e confiança. O Tiago vai ser abençoado. A sua esposa Débora Regina vai ser abençoada. Dos filhos, né? Que eu não sei se é o Pedro e a Bianca, se tem mais, se é filhos deles. É filho deles, ô José Vilma, o Pedro e a Bianca? Se ele tem mais, se você tem mais neto, glória a Deus. Nós vamos estar orando, José Vilma. E Deus vai fazer algo na vida dele, eu tenho certeza. Eu senti no coração hoje que ele estava precisando da oração. Que ele estava precisando. Eu não sei se é pra Deus dar um livramento. Eu não sei se é pra Deus trazer ele pra casa do Senhor. Eu não sei. Mas Deus sabe. E o José Vilma diz que tem cinco. Tiago tem cinco. É cinco filhos do Tiago? É isso mesmo? Nasceu um nesse dia, não nasceu, não? Glória a Deus. Ô, José Vilma, depois você passa aí pra mim, querida. Pra nós colocar no caderno, pra nós orarmos pra família inteira, tá bom? A Débora Rana está dizendo ali o quê? Rian, Ramiele, Bianca, Beatriz e Yasmin e Sara. Esses daí são filhos do Tiago, é? Glória a Deus. Enche a igreja. Esse povo é lindo. A Sara é a que nasceu esses dias? Parece que nasceu um bebezinho aí, não foi? Glória a Jesus. E quem é Pedrinho e Bianca? De quem que é filhos esse Pedrinho e essa Bianca? Glória a Deus. É tempo de se humilhar. Neios. Quem é Neios hoje, José Vilma? Ela não explica. São os netos da Vilma. Ah, o Pedrinho e a Bianca é neto da Vilma. É tempo de influenciar. Glória a Deus. Vamos? Sem perca de tempo orar. Estejam prontos aí pra receber as bênçãos de Deus. Eu não entendi muito aqui. Bem a família da José Vilma não. Os netos e tudo. Ela vai mandar direitinho pra mim depois. E eu vou colocar no caderno direitinho. A gente vai orar. E vou orar pra vocês também. Se vocês quiserem colocar o nome dos seus netos, dos seus filhos no caderno de oração. Seu nome. Pode mandar, queridos. A gente ora um tempo pelas pessoas e vai mudando os nomes. Às vezes o seu nome estava ali e saiu. Mas é só você pedir pra colocar de novo. Sem problema algum. Ninguém aqui vai brigar com você por causa disso. A gente vai ficar feliz que vocês estão interagindo, estão pedindo. E Deus está respondendo e ouvindo. Então, Deus vai abençoar as nossas vidas. Orem comigo. E Deus vai ouvir e responder. Se você crer, né? Claro, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crer, você vai ver a glória dEle. Vai ver a manifestação do poder dEle na sua vida. Vai ver os seus sonhos sendo realizados. Vais ver a tua resposta chegando em tuas mãos. Portas sendo abertas. É só você orar com fé e crendo. Você vai receber. Vamos orar, queridos? Eu quero começar esta oração. Deixa eu achar aqui um fundo musical. Glória a Deus. Glória a Deus. Canca de sua música. Misericórdia, Jesus. Sumiu. Quando a gente precisa, desaparece. Mas, pode deixar que isso não vai mudar em nada. Nós vamos orar com outro louvor mesmo. E Deus vai ouvir as nossas petições. Orem comigo, queridos. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Mais uma vez, nós estamos aqui na tua presença. Eu quero, a princípio, estar agradecendo, meu Deus, por mais esse dia de vida. Por essas vitórias que nós estamos alcançando. Pelas bênçãos do Senhor estar nos alcançando. Nós não somos merecedores. Somos falhos. Somos dependentes. O Senhor é que nos guia e nos protege. O Senhor é que nos concede a saúde, paz e vida. Nós precisamos do teu ar para respirar. No qual, sem Ele, nós não ficamos cinco minutos com vida. Então, nós somos totalmente dependentes do Senhor em tudo. O Senhor é que nos dá a saúde, a bênção, a comida, o mantimento, a família, o teto que nos abriga. Tudo é o Senhor que nos dá. E nós te agradecemos por isso. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor, meu Deus, esteja nas nossas vidas nesse instante. Nos dando o amor, a paz e as bênçãos. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nossas crianças. Sobre cada pessoa que nós estamos aqui, Senhor. Apresentando a ti, os nomes que nós te apresentamos que estava no caderno, que está no caderno, Senhor. Visita essas pessoas. Dê a graça, a saúde, a paz, cura, liberta. A Cleide, o Paulinho, a Lohane, o pastor Antônio Passos, a pastora Ruth. A Eloá, Senhor, visita aquela bebezinha. Se ela ainda estiver no hospital, que ela seja visitada agora pelos anjos que levem a cura para ela. Que restabeleça, meu Deus, essa vidinha, essa saúde para testemunho da tua grandeza. Deus, eu profetizo sobre ela a cura. Em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, nessa madrugada esteja abrindo porta de emprego. Esteja curando os enfermos. Esteja dando a vitória. As bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos familiares, bênçãos conjugais. Que o Senhor esteja, meu Deus, operando em nossas vidas. Porque a tua palavra diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. E se o Senhor é conosco, quem será contra? O Senhor é o poderoso, aquele que nos sustenta, nos dá vida, saúde e paz. Aquele que sustenta, segurando em nossas mãos. Que nos dá a vida e a saúde, o amor e a paz. O Senhor é que realiza milagres. O Senhor é que tem o poder nas mãos. O Senhor é que é maravilhoso. Estou sendo informado aqui, Senhor, que a Eloá vai ficar sete dias nos hospitais. Mas eu tenho certeza que o Senhor já agiu, já mandou os anjos com a resposta e ela vai sair de lá curada. Em nome de Jesus. Eu quero ver essa bebê crescendo na tua presença, dentro da tua casa, te adorando. Falando da tua grandeza e do teu amor, ganhando almas para ti. Eu sei que isso vai acontecer, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Senhor, agora eu te peço uma bênção especial sobre cada pessoa que está orando comigo. Que o Senhor estenda as mãos sobre nossas crianças. Sobre o Pedro, a Bianca, a Duda, a Helena, a Ana Laura, o Pedrinha, a Yasminha, a Caroline, a Graziella, a Isabelle, a Vitória Castilho. Vai visitando o Senhor, vai dando a graça, a bênção e a paz sobre nossas criancinhas. Toda a família da José Vilma, Senhor, principalmente as crianças. Visita agora com a tua onçã e com a tua graça, com o teu amor. Senhor, abençoe a Estilar, essa família, Jesus. Abençoe o Edivaldo. Abençoe, meu Deus, a Débora Rana. Abençoe o seu esposo. Derrama da tua onção. Meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida da linda Alci, com a sua família. E abençoe a tua filhinha, Senhor, a sua netinha, Senhor. Derrama do teu poder sobre ela. Estenda as tuas mãos potentes e poderosas. Que ela seja abençoada em nome de Jesus. Abençoe a Jane Carvalho com toda a sua família, Jesus. Dê a eles, a este povo, Senhor, a tua graça, a bênção para mais esse dia. Abençoe a Cris Mendes com as suas filhas e o filho. Resolva os problemas ali. Abençoe a vida financeira. Abençoe, meu Deus, essas meninas. Cura a Gabriele da Vista. Cura o Leonardo, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço agora, Senhor, visita essa casa, esse lar. Estenda as tuas potentes mãos. Resolva os problemas. Abençoe a Marli Souza com as suas filhas, Jesus. Derrama do teu poder e da tua unção, da tua graça. Para a glória e honra do teu nome. Abençoe a minha netinha Carolina, que está conectada e orando conosco, Jesus. Abençoe a mamãe e o papai. Abençoe o Gilberto, a Eliane. Abençoe a Letícia, o Diego, o Samuel. Abençoe a Brenda lá em Mato Grosso, Senhor. Abençoe a Patrícia, o Edson. As filhas, família inteira, Senhor. Cubra com a tua graça e com o teu sangue, Jesus. Que o Senhor, meu Deus, esteja visitando, nesse momento, todas as pessoas que oram conosco. Ajoelha, Jesus. Dê a ela muita paz. Recupera, meu Deus, a saúde dela totalmente. Tira essa fibromagia que ela sente. Cura ela, Jesus. Passa teu sangue sobre a vida dela agora. Visita a tua família, os filhos, as filhas. Ô, Jesus, o seu esposo, José Leia, derrama de teu poder, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a Lígia. Que ela esteja abençoada agora com seu esposo Luciano e com toda a família. Que ela receba a graça, a paz, a bênção. Abençoa a Suzy, abençoa o Cleiton, os filhos. Abençoa a Helena com toda a família. A Sônia com a família. A Cristina com a família. A Cleide com a família. Abençoa, meu Deus, todos os meus sobrinhos, aonde eles estiverem. A minha irmã. Cubra ela com a tua paz e com o teu amor. Derrama da tua unção e da misericórdia. Abençoa a todos agora, Jesus. Ô, meu Deus, abençoa o Marcos Gobi. Abençoa a Silmara. Abençoa a Duda. Abençoa a toda a família, Jesus. O pai dele, a irmã com a família. Abençoe, meu Deus. Para a glória e para a honra do Santo e Poderoso Nome do Senhor Jesus. Abençoa a minha cunhada Dejanira. O Cícero. Abençoa os filhos. Abençoa os genros e os netos. Cubra essa família, Senhor, com a tua graça. Aproveita, Senhor, em pedir a oração. Que o Senhor abençoe também os meus cunhados lá do Ceará. Abençoa a Benda, o Tiva. Abençoa os filhos, netos. Abençoa a Urita, o Careca. Abençoa o Cicinho, o Ivinho, o Pito, o Daniel. Abençoa a Seminha, o Chicão, a Franciele. Abençoa toda a minha família ali, Senhor. Abençoa, Jesus. O Tonha, a Simone, a Maria Beatriz. Abençoa a Giane com o seu esposo. Derrama da tua graça, Senhor. Abençoa a Marô, o Beto e toda a família, Jesus. A Raimunda com a família. Vai abençoando a todos, meu Deus. Abençoa o meu amigo Fávio, a Denise, os filhos. Deus abençoa a Aninha. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor derrama a tua unção sobre a vida do Júlio e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a Lu, Panini, Jesus. Cubra ela com o teu sangue. Abençoa toda a sua família, a sua casa, Jesus. Derrama da tua unção sobre esta família e abençoa. Oh, meu Deus. Que o Senhor vai visitando a cada um, Senhor, nessa madrugada. Realize sonhos. Que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor. Que a graça do teu amor caia sobre a vida dessas pessoas. Jesus, eu sei que o Senhor está derramando a tua unção. Abençoe a Edilene com a família. Abençoe o Tiago, Senhor. Com toda a sua família, Jesus. Oh, meu Deus. Os filhos, a esposa. Que o Senhor, meu Deus, entra com a providência na vida do Tiago. Dê a ele o livramento, se for o caso. Abençoe a vida dele. Que ele seja um adorador. Que ele seja, meu Deus, um filho da promessa. Que ele seja, meu Deus, um vaso, um instrumento em tuas mãos. Que ele vá te adorar, Senhor. Que o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu profetizo sobre a vida dele. Toda sorte de bênção. E que ele volte aos convívios do teu amor. Em nome de Jesus. Abençoe a Marineide, o Carlos Antônio. Abençoe os filhos, as noras, os gêmeos, os netos. Estenda as tuas mãos, Senhor. Derrama do teu poder. Jesus, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Por isso, eu te amo e te louvo. Que o Senhor, nessa madrugada, esteja abençoando a cada irmão que está conectado, Senhor. Essas pessoas que nós amamos. Que o Senhor derrama o teu amor, a tua graça sobre nós. Que essa comunhão permaneça até o dia do arrebatamento. Ouça o Senhor nos recolher primeiro, Senhor. Mas que o Senhor possa continuar nos dando essa união. Que o Senhor continue abençoando a todos que oram comigo na madrugada. Que o Senhor continue manifestando o teu poder. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tome as nossas vidas, Senhor, e cuide. Nós entregamos todos os nossos problemas e todas as nossas ansiedades, angústia nos teus pés. E o Senhor há de cuidar de nós. Nos dando de melhor. Abençoando a nossa vida. Derramando o teu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Cura a minha esposa. Cura quem estiver enfermo. Visita, meu Deus, essas pessoas que estão carentes, precisando. Tem pessoas que não estão enfermas, mas precisam de uma bênção. Que o Senhor, então, esteja liberando aí agora. Para a glória e para a honra do teu santo e poderoso mundo. Que haja paz em nossa cidade. Que haja, Senhor, benção, crescimento. Que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Que o Senhor abençoe o nosso povo, Senhor. Cuida do nosso Brasil, querido. Abençoe esse povo brasileiro, Senhor. Estenda as tuas mãos, potentes e poderosas. Que o Espírito Santo, que o Espírito Santo continue nos guiando na direção correta. Que nós possamos chegar ao lugar das bênçãos. Que o Senhor esteja nos protegendo no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir. Para nós não fazermos nada que desagrade aos teus olhos, Senhor. Que nós possamos falar palavras que levam a paz aos corações. Que levam a esperança, a salvação, as bênçãos, as curas. Que o Senhor nos usa como instrumento, como vaso. Que o Senhor abençoe a todos que têm orado por mim. Que o Senhor visita, Senhor. Cada coração agora. Coloca, meu Deus, nas mãos dessa pessoa, as bênçãos que eles estão pedindo. Buscando. Porque o Senhor é maravilhoso. E eu creio dessa forma. E assim será. Porque o Senhor não nos desampara e nem nos decepciona. O Senhor é um Deus que não mente. Um Deus poderoso. Um Deus que ama fazer o bem para teus filhos. Então nós estamos debaixo da tua graça. Protegido pelo sangue do teu filho. Guardado pelas tuas mãos. Dê-nos um dia de paz, realizações, sucessos financeiros. Abençoa, meu Deus, quem trabalha por conta. Abençoa, meu Deus, quem precisa. Quem trabalha de empregados. Abençoa as empresas, os empresários. Deus abençoa a Antônia Maria Anjos. Visita ela e a tua família, Jesus. Estenda as tuas potentes mãos. Obrigado, Senhor. Nos dê um final de noite abençoado, protegido, guardado. Um sono reparador, um sono de descanso. E que ao amanhecer o dia, nós estaremos pronto para o trabalho, pronto para a batalha, pronto para mais um dia de vida. E o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer esse dia. Com a tua graça e com o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Unge esse copo com água, essa peça de roupa, esse documento. Vai ungindo, vai preparando, vai protegendo, vai abençoando. Unge essas chaves. Que o Senhor possa estar nesse momento, trabalhando em prol das nossas vidas. Abençoa o El Eber Viana. Abençoa todos, meu Deus, que estão pedindo oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Colocou teu copo com água? Toma tua água com fé. Acredite no poder de Deus. Acredite na graça divina. E Deus vai honrar a tua fé. Tome a tua água. Muito obrigado, Jesus. Por mais esse dia de vitória que iniciou. Por mais esse dia que se findou. Obrigado pela saúde, pela paz, pelo alimento, pela família, pelo teto. Enfim, obrigado por tudo. Continue nos abençoando e nos protegendo. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja vivendo em cada coração, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Durmam com Deus. Tenham um dia abençoados e protegidos junto com a sua família. E beijo no seu lindo coração. Durmam com Deus. E até a meia-noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 O que é isso?